...de verdade, falta pouco, falta pouco, saia e continue preparado, mas eu quero pedir para você ficar em pé um pouco mais, se você está em pé, porque quer ver essa esperança ser realidade, se você está em pé porque um dia a mensagem do Arautos do Veio foi usada por Deus para chegar ao seu coração, agora nós temos que nos unir para levar essa esperança, você não pode sair daqui e ir para o céu sozinho, tem gente no seu trabalho que precisa ir com você.